E aí galera, tudo bom com vocês? É a Michelle aqui e estamos começando mais um episódio de Mites e Verdades. Eu tô vendo que vocês estão gostando bastante disso, que vocês me mandam as dúvidas sobre qualquer tipo de assunto aqui dos Estados Unidos. Eu dou uma pesquisada, pergunto pro Brian, vejo com o que eu aprendi aqui e vou informando pra vocês, respondendo essas dúvidas. E hoje a gente vai falar, como vocês viram no título, sobre os bairros e as casas aqui, inclusive alguns costumes, etc. Teve várias perguntas em relação a esses dois temas, então eu juntei pra formar um vídeo inteiro sobre isso. Eu espero que vocês gostem, então vamos começar. Bom, a primeira pergunta aqui foram duas pessoas que fizeram mais ou menos a mesma pergunta, tá? Foi a Indy Ferreira e a Dei Barbosa, perguntaram se quando você se muda o vizinho vai trazer uma comida, vai trazer alguma coisa pra dar as boas-vindas. Gente, não é comum, tá? Eu sei que nos filmes eles enfatizam bastante isso. Talvez em cidades menores aconteça mais, em bairros mais concentrados, talvez. Mas eu falei com o Brian e ele disse que nunca viu. Ele falou que pode ser que aconteça, sim, mas tipo, não é impossível, entendeu? Mas não é algo que é comum aqui nos Estados Unidos se fazer isso. Então eu acho que os filmes fazem muito mais, sei lá, uma cena disso do que realmente é. A próxima pergunta que eu tenho aqui é do Leonardo Bauer. Ele quer saber se os bairros são etnicamente separados. Então, sim, né? Infelizmente. E hoje em dia, na verdade, já tá diminuindo bastante isso. Mas em várias cidades, assim, principalmente em cidades maiores, você vai ver o bairro onde só tem pessoas negras, o bairro onde só tem latinos, o bairro dos asiáticos, o bairro dos brancos. Tanto é que em cidades muito grandes, você foi pra Los Angeles, São Francisco, Nova York. Inclusive eles têm o que eles chamam de Chinatown, Koreantown, Little Italy. Tipo, que foi o que a gente falou no último vídeo, né? Eu e o Brian, tá? A gente ia falar sobre isso que existe nas cidades. E realmente as comunidades se unem, porque muita gente vem de fora morar aqui, então as comunidades ficam unidas e acabam construindo meio que um bairro sozinhos. Então, existe sim isso aqui, principalmente nas cidades grandes, mas é por uma coisa que veio de anos atrás, sabe? E aí continuou. Não é... eu não vejo que é por uma questão de discriminação. Começou como discriminação, principalmente entre negros e brancos, né? 50 anos atrás a gente sabe que a situação aqui não era fácil quanto a isso. Então formaram sim os bairros separados, mas hoje em dia só que ficou assim, entendeu? Tipo, já não é tanto forte do porquê os negros não podem morar nos bairros dos brancos. Hoje em dia já não tem mais isso não tanto, tá? É só... acabou ficando desse jeito. Bom, a próxima pergunta também, duas pessoas fizeram a mesma pergunta. Então, o Rafael Pedro da Silva e o Thiago Leite querem saber se muitas casas aqui tem a bandeira dos Estados Unidos lá de fora. A gente tem, tá? Dependendo de onde você for nos Estados Unidos, você vai ver mais ou menos. O Brian falou que seria em torno de 30% das casas. Tem. essa bandeira pra fora. Mas, por exemplo, eu e o Brian não temos, os pais do Brian não têm, muita gente não tem, assim, é muito mais forte do que o Brasil? É. Eu acho que no Brasil o único momento que eu vejo a bandeira pendurada é na época da Copa do Mundo, né? Infelizmente. Mas é um costume que algumas pessoas têm aqui e você vai encontrar, inclusive em alguns estabelecimentos comerciais você vai encontrar a bandeira dos Estados Unidos. É um símbolo muito forte aqui no país, mas não é tipo você vai passar pelo bairro e todas as casas vão estar com a bandeira pendurada, tá? Não é isso não. Bom, a Taperbosa, que tinha feito uma pergunta antes, ela fez uma outra pergunta que ela quer saber se todas as casas têm sótamo e porão. Gente, tem muita casa que tem, eles chamam aqui de basement, né? Que fica na parte de baixo da casa. Tem muita casa que tem aqui, sim. A casa dos pais do Brian tem. Alguns amigos do Brian tem casas que tem, mas outras casas não tem. A nossa, por exemplo, não tem. Então, é bem comum ter, tá? É uma coisa que você vai encontrar, pelo menos eu, assim, muitas casas que eu fui tem mesmo esse basement. Mas não é regra, tá? Não é tipo todas as construções são assim. É só que é uma coisa comum realmente comprada no Brasil que você vai encontrar as casas com sótamo. Bom, a próxima eu achei genial. O Brian não soube responder, eu tive que dar uma pesquisada na internet, tá? Que foi o Vander de Moura Gonçalves que perguntou se é obrigatório avisar os compradores de uma casa se ali houve um crime. Gente, depende do estado, beleza? A gente vê muito isso em filme, né? Que as pessoas vão comprar, ai, daí eles falam, ai, alguém morreu aqui. Os caras se mudam mesmo assim e morrem no final, né? Sempre assim. Tá, mas enfim, pulando essa parte. Alguns estados você é obrigado a avisar se aconteceu alguma coisa no último ano, nos últimos dois, nos últimos três. Tem estado que você não é obrigado a avisar. Realmente vai depender do lugar que você estiver nos Estados Unidos. É obrigatório ou não. Ok, a Márcia Cabral quer saber se é verdade que existem lugares ou bairros em que negros ou brancos são discriminados. Não. Eu até respondi isso mais ou menos na última pergunta. Pode ser que aconteça em alguma cidade? Gente, acontece, tá? A discriminação acontece no mundo inteiro. Com certeza existem pessoas que discriminam aqui nos Estados Unidos também. Tem lugares que são um pouco mais fortes, tem lugares que não. Mas hoje em dia é isso, assim, essa discriminação entre negros e brancos tá diminuindo, tá? Existem problemas, existem. Mas não existe... Como eu falei, assim, ainda existem os bairros dos negros e dos brancos. Mas se tem alguns negros morando no bairro onde tem a maioria branca, não é um problema, entendeu? Dificilmente eles vão ser discriminados. Principalmente em estados em que as pessoas têm a mente mais aberta, que realmente já não tem muito mais racismo. Então, assim, é... é aquilo. Você vai encontrar. Mas eu não vejo, e o Brian também disse que não vê mais como algo muito forte aqui, sabe? Sei lá. Não vou falar mito ou verdade. Eu acho que é mais um mito do que verdade, mas você pode se deparar com alguma coisa. Com certeza, né, gente? Isso acontece no mundo todo. Bom, por último nós temos uma pessoa que fez duas perguntas, na verdade. Então eu vou ler separado e daí responder cada uma, tá? Então o Cadu Barbosa quer saber se as casas nos Estados Unidos têm triturador de alimentos nas pias. Tem, gente. Até agora eu não fui em nenhuma casa que não tenha triturador de alimento. A nossa casa tem, apesar que o nosso tá meio quebrado, então a gente não usa. Mas o nosso antigo apartamento também tinha, a casa dos pais do Brian tem, os amigos do Brian tem. Isso, assim, é tipo... Tô pra ver uma casa que não tem, entendeu? Vai... você vai achar uma ou outra. Mas é bem comum, é uma coisa que eles usam muito aqui. E... enfim. Sim, verdade. E a segunda pergunta é... E eles não possuem área de serviço e as pessoas são obrigadas a lavar roupas nas lavanderias? É... bom, gente. Deixa eu explicar como é que funciona a área de serviço. É... eu diria que, tipo... Algumas casas têm, tá, a área de serviço. Eles têm a lavanderia, igual a gente tem no Brasil, que é tipo um quartinho, né, onde você tem máquina de lavar, de secar, tem um tanque que você guarda o material de limpeza, etc. Tem casas aqui que tem, mas muitas casas, eles têm apenas um espacinho onde tem uma máquina de lavar e uma máquina de secar. E geralmente é tipo num armário ou um espacinho pequeno, não tem tanque, não tem varal, não tem nada. Eles só usam máquina de lavar e de secar. Às vezes é ruim, né, porque tem roupas que a gente tem que lavar a mão e eu vejo que eu tô quase destruindo algumas roupas minhas, porque eu não tenho mais como lavar, a não você, na máquina de lavar e depois colocar pra secar, a gente não tem varal aqui. Então, tipo, o Brian tava explicando que isso acontece porque muitas pessoas querem aproveitar o espaço pra outras coisas e não pra lavanderia, entendeu? Não sei direito como é que funciona. E aí tem gente que não tem nada em casa e é obrigada em lavanderia. Por exemplo, a irmã do Brian que mora em São Francisco, ela não tem. Muitos apartamentos de São Francisco não tem. E as pessoas são obrigadas ou a levar numa lavanderia, a largar lá e ter alguém que lave pra você, ou naquelas lavanderias que a gente vê no filme que você vai e você coloca e você tem que ficar esperando, tipo, sentadinho, uma hora, tal, e tem que pagar e etc. Então, tem essas três coisas. Tem casas que só tem só a área de serviço, tem casas que só tem a máquina de lavar e de secar e tem casas que não tem nada. E daí você é obrigada a ir pra uma lavanderia. Então, é isso. Espero ter respondido a sua pergunta. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria falar mais uma vez sobre o meu blog. Quem ainda não conhece, gente, eu falo sobre coisas completamente diferentes do canal, tá? É um outro mundo ali pra mim que eu falo sobre as coisas que eu mais amo, que são livros, viagens, filmes, séries... Sei lá, eu falo de uma gama de coisas super legal. Eu acho que vocês iriam gostar se vocês gostam dessas coisas. Eu coloco muito post pra vocês, então tem realmente pra todo mundo ali. Quem criou o meu blog foi a empresa chamada Vlog New Life, tá? É o André e a Ana que trabalham nessa empresa. Eles trabalham com toda essa parte de design gráfico super legal. Inclusive, o André foi show em criar o meu blog, assim. Ele fez tudo, gente. Ele fez, inclusive, a logo do meu blog, que ficou super bonita. Vamos lá dar uma olhada. Eles trabalham com outras coisas também nesse mundo, né, de e-commerce e marketing digital, etc. Inclusive, eles trabalham com cidadania italiana. Então, né, se vocês estão querendo ir atrás da cidadania italiana, tenta falar com eles. Eles podem te ajudar bastante. Então, assim, gente, eles fazem um monte de coisa, tá? Eu vou deixar tudo na descrição pra vocês. Eles têm YouTube, Instagram, Facebook, site. Cara, eles têm, tipo, todas as redes sociais possíveis. Então, tá tudo ali embaixo pra vocês. Se vocês quiserem entrar em contato com eles, eles são um casal... Dez, gente. Dez mesmo. Enfim, não esquece de ir lá no blog, gente. Tá muito legal. Eu tô amando poder escrever tudo isso. Eu sempre gostei muito de escrever. E tá sendo legal, assim, ter esse outro lado de... Em vez de ter vídeo falando, eu poder escrever o que eu tô pensando, o que eu quero, minhas opiniões, etc. Eu acho que vocês vão gostar. Também tá na descrição, caso vocês queiram dar uma olhadinha, beleza? Então, um beijo pra todos vocês. Beijo vocês no próximo. Tchau!